Eu tento, cara, mas... Às vezes deixar a piada passar é muito difícil pra mim, cara. Vamos lá, tag original do Livrada do ano de 2018, que eu faço pouca tag, mas vamos fazer uma porque não dá pra deixar essa pra depois, né, cara? Tag Lula Leitor, né, cara? Essa menina que falou que não dá pra ler mais de 55 páginas por dia, cara, tadinha dela, velho. Tadinha, cara. Ai, meu Deus, que dozinha. A menina... Ó, pra quem não entendeu nada, né, cara, assim, tá, saiu uma notícia dizendo que o Lula teria lido aí já 21 livros na cadeia em 57 dias, e as pessoas ficaram muito impressionadas, porque o Lula, segundo elas, é um semi-analfabeto, é um cara que não sabe ler porra nenhuma, um cara que não entende nada de literatura, e aí a minha menina foi fazer umas contas, assim, eu disse, veja bem, se você pegar 150 páginas de um livro e botar isso assim, daria, assim, 3 mil páginas, daria 55 páginas por dia, cara. É irrealista isso. Ah, cara, tá bom, vou deixar o tweet aí pra vocês, né, não consigo nem lembrar disso. Mas tudo bem, cara, vamos lá, então, indicar aqui pro nosso querido ex-presidente, cara, que roubou o nosso coração, 10 livros pra ele ler lá na pensão da Dona Justa, enquanto ele tá vendo lá o sol nascer quadrado aqui em Curitiba, nesse dia frio, chuvoso, né, cara, não tem nem banho de sol, pro coitado, porque não faz sol aqui em Curitiba, mas tudo bem. É piada, tá, de novo, é piada, sempre, sempre tem um, sempre tem alguém, assim, ó, que a piada passa aqui, ó, nela, assim, ó, faz assim, aí não consegue, não consegue entender a heroína fina desse canal, cara, é sutil isso aqui, isso aqui é humor sutil, cara, é tipo Monty Python, é humor inglês, é muito difícil, é muito refinado. Então, vamos lá, cara, é, 50 livros, 50 livros não, 10 livros pro Lula ler na cadeia em um mês, mas assim, ó, tem que manter a realidade, cara, não pode oferecer livro muito grande, porque todo mundo sabe que é realista ficar lendo na cadeia, assim, tanta coisa, cara, né, então vamos lá, cara. Antes de mais nada, a prisão do Lula é antidemocrática pra caralho mesmo, entendeu? Se vocês querem fazer uma eleição mais tranquila, sem medo de perder, cara, em vez de botar o cara que tem a chance de ganhar na cadeia, faz uma campanha melhor do que a dele, tá bom? Então é isso aí, vamos lá então, cara. Primeiro livro que a gente vai indicar aqui pro Lula, livros curtinhos, né, porque tem que ser livro até umas 150 páginas, não sei o quê, porque senão não dá, não sei o quê, pá, vamos lá. Enclausurado. Enclausurado, pra quem não sabe, cara, é um dos últimos romances aí do McEw, acho que não é o último, porque acho que ele lançou algum outro agora, mas a história é ótima, tem resina aqui no livro, em vídeo já, inclusive, quem narra a história é um feto que tá dentro do... da barriga da mãe, e a mãe, por sua vez, tá tramando aí um... uma conspiração shakespeariana aí pra... matar o marido e ficar com o irmão, né, tipo Hamlet. E o livro todo cheio de bom humor, assim, super bom, super legalzinho pra ler, né, passa rapidinho, né, você tá ali na cela, não tem muito o que fazer e tal, valeu McEw, McEw sempre é muito bom, cara. É, só escolhi título sugestivo só, cara, pra esse vídeo, tá. Eu tinha feito um post no Instagram hoje de manhã, assim, correndo, assim, antes de ir pro trabalho, mas aí achei melhor reformular aqui com títulos mais... enfim, mais engraçados. Segundo livro que eu vou indicar pro nosso querido ex-presidente, O Processo, né, quem é que nunca se viu no meio de um processo irracional sem saber do que tá sendo processado, sem saber o que tá acontecendo? É esse aqui, cara. Esse aqui, não vou explicar a história do processo, já sabe, né, cara, a história do processo goes without saying, né, vamos lá. Então tá bom, cara. Terceiro livro pra indicar pro Lula, Formas de Voltar Pra Casa, da Antrius Sombra, cara. Ô, Lula, vamos arrumar uma forma de você voltar pra casa, cara. Que é ruim aqui, cara, ficar em Curitiba é ruim, eu sei que não é nada bom, né, cara. Esse livro aqui tá resenhado também no Livrada, já falei o que eu tinha pra falar sobre ele, até porque nem lembro muito mais a história dele, porque faz tempo que eu li, li em 2014, tá feio isso aqui, manchado de chuva, viu, caramba, 4, cara. Mas a resenha tá em texto, não tá em vídeo, tá. Eu tenho um blog também, cara, vocês não sabem que eu tenho um blog, mas eu tenho um blog, tem 250 livros resenhados naquela porra lá e vocês só sabem do canal, cara. Cara, antes de eu fazer o canal do Livrada, cara, ninguém dava a menor pelo alto que o Livrada, cara. Era meia dúzia só, cara. Impressionante. O negócio de YouTube é fenomenal mesmo, cara. Show de bola. Outro livro curtinho pro Lula ler, né. Dá pra ler esse aqui num dia, vai, Lula. Esse aqui já tem... Cara, tem quase 150 páginas, mas dá pra ler num dia, cara. 50 poemas de revolta. Antologia organizada agora pela Companhia das Letras. Recebi esses dias aqui em casa. Livros aí pra contestar o momento político e... Então tem poesia aí, João Cabral de Melo Neto, tem... Fabiana Caliço, Ferreira Goulart, Francisco Alvim, Hilda Rio, Chitor Quarto Neto, Mário de Andrade, Fabrício Consalete, Carlos Domão de Andrade, Vinícius de Moraes... Cara, um monte de... Cacaso, Cláudio Roquete Pinto. Então, ó, lotado de coisas aqui que vão fazer você ficar mais raivoso por dentro. É? Show. Vamos lá, então, né, cara. Quinto livro indicado pro nosso querido ex-presidente, A Morte é a Morte de Kikas Berdo d'Água, porque o cara é gente como a gente, né, cara. O cara também gosta de uma cachaçinha, também tem a moral frouxa, igual todo bom brasileiro, e também quer tirar uma última chinfra aí com os amigos, de encher a cara e ficar com vagabundo e puta e maconheiro antes de bater as botas, né, cara. Então esse aí é o Kikas Berdo d'Água, que é essa personificação incrível do brasileiro boêmio que o Jorge Amado fez aí pra gente, né, cara. Como não? Como que não? Né? Sexto livro pra indicar pro nosso ex-presidente, Mentiras. Felipe Franco Munhoz. Meu querido Felipe Franco Munhoz, cara. Esse livro aqui é ótimo, esse aqui não tem amigo com nada do que tá acontecendo, né, mas chama mentiras, então é legal. Esse livro aqui é uma história que o Felipe, ele faz um apanhado aí de toda a obra do Felipe Roth, faz um romance que faz referência a, eu acho que todos os livros do Felipe Roth, também já tá resenhado aqui em vídeo no canal, e é impressionante, é um exercício de de forma e conteúdo super interessante que eu gostaria de recomendar a todos os amantes da literatura do Brasil e do mundo. Sétimo livro, tá aqui, esse aqui não dá pra ver aqui, mas esse aqui é o Inimigo do Povo, do Ibsen, né, publicado pelaquela caixinha da Carambaia, com cinco peças do Ibsen, de longe a minha peça favorita do Ibsen, né, o Inimigo do Povo, esse, esse barbudinho, que é o terror da elite, cara, o pessoal não suporta, cara, é impressionante, cara, a raiva que as pessoas têm do PT, cara, você já viu que tem um negócio que acontece assim agora que é o seguinte, você tem uma doença que tá incorporando nas pessoas que é o seguinte, você fala qualquer coisa e as pessoas dão um jeito de ligar aquilo, cara, ao Lula, cara, e começar a falar do PT, assim, mesmo que não tenha nada a ver com o PT, cara, as pessoas, principalmente esse pessoal que pediu impeachment da Dilma e tal, essa galera tem uma, cara, não supera, cara, não supera, a pessoa não consegue falar de outra coisa que não seja o PT, talvez não tenha nem sido bom tirar o PT do poder, porque daí dá a impressão maior, assim, de que as pessoas estão claramente doentes, assim, talvez se o PT tivesse no poder, talvez ele camuflaria um pouco mais isso, mas bom, O Inimigo do Povo, cara, é uma peça excelente sobre um balneário lá que tem, se descobre que as águas lá estão contaminadas, enfim, e aí o administrador da cidade fica com essa difícil posição aí de avisar isso, sabendo que o turismo é a fonte principal ali do balneário de renda e tal, vai destabilizar a economia, mas se por acaso ele não avisar também que todo mundo morre de problema de saúde, então o cara fica naquele impasse ali, super bom também, né, uma história política de certa maneira, né, e aí está aí, O Inimigo do Povo, certo, é, vamos lá, os últimos três livros são livros da minha adolescência, que estão aqui ainda, né, agora são novas edições, enfim, mas estão aqui, A Desobediência Civil, do Torro, né, quem é que não conhece A Desobediência Civil tem que conhecer, cara, o Torro escreveu isso muito baseado na questão dos impostos, enfim, mas acho que é um bom livro, embora se você aplicar as coisas que ele está falando aqui, você vai tomar no cu quase com certeza, mas é um bom, uma boa reflexão sobre o que o cidadão comum pode fazer civilmente, né, para contestar o sistema, então super bom, recomendo também para todos os amantes da anarquia e da desobediência do mundo. O Estado e a Revolução do Vladimir Lenin, o Lenin escreveu esse livro aqui, esse livro aqui é super importante, comprei agora na feira da da UFPR, esse aqui ele vai explicar lá o conceito de ditadura do proletariado, enfim, vai dizer qual que é o papel da classe operária num cenário de revolução, né, como é que o proletariado destruiria o poder e instauraria essa ditadura do proletariado daria mais autonomia e mais participação política para a classe operária e para o trabalhador comum, para o cidadão comum, né. Esse aqui é um dos escritos mais importantes do Lenin e eu acho que ele precisa ser revisitado, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo aí, em que o capital está, o capitalismo está chegando a um estágio de esgotamento gigante, né, cara, a desigualdade social está avançando cada vez mais, tem pessoas que estão na miséria total e tem pessoas que estão bilionárias com ferrari de ouro e sei lá o que, cara, então, assim, é bom para a gente ver inclusive quais são os caminhos políticos e não apenas econômicos aí dessa forma de revolução aí, talvez, né. Eu não vou fazer resenha dele porque o pessoal aí já fica me criticando muito que eu sou muito esquerdinha, que não sei o que, que eu sou esquerdo caviar, que eu não sei o que eu estou falando, não sei o que, cara, isso é o que eu vou ler para mim, entendeu, sabe por quê, cara, porque, assim, eu posso falar isso com as pessoas, mas as ideias já estão aí, cara, as ideias estão aqui, estão na minha mente e isso vocês não vão tirar de mim. E por último, para o Lula, né, cara, cara, aqui, ó, Carl Mags, Frederic Hennig, os manifestos do Partido Comunista, né, até para o Lula aprender um pouco mais sobre esse negócio de comunismo e ficar parando de colocar PMDB na chapa da presidencial, né, cara, porque isso aí a gente já viu que não serve, não serve, tá, então é isso aí, é só, esse aqui, bom, não falei dele, mas enfim, é um, é um compilado de palavras muito bonitas, basicamente é isso, assim, esse manifesto aqui, é um compilado muito bonito, assim, quase uma obra de ficção científica de tão bonito que é o negócio, difícil achar uma comprovação aí desse negócio na vida real, mas as ideias estão ali, né, enquanto, enquanto houver o coração suficiente para tentar isso, acho que vale a pena a leitura, tá bom? Então tá, não sei se alguém vai querer responder essa tag, provavelmente não, mas enfim, só fiz esse vídeo para tirar uma chifra mesmo, para dar umas risadas, cara, porque, cara, mais de 55 páginas por dia, tadinha da menina, cara, bicho, faz a gente pensar, não faz? Faz a gente pensar, tá bom, beleza, galera, se inscreve no canal, comenta aí, faz aí, se você for usar no Instagram, usa a hashtag Lula Leitor, tá bom? E se for responder em vídeo, me marca aqui para a gente poder manter contato também, tá bom? Um abraço, galera, e tchau! Tchau!